Sabe aquela situação em que você diz, não dá mais, está difícil, estou cansado, não dá para continuar? De fato, diante de determinadas circunstâncias, precisamos agir para termos mais qualidade de vida, para vivermos novos horizontes. No entanto, para determinada situação, a solução pode ser uma simples mudança de visão. Olha só esse poema do poeta Olavo Bilac, leia rapidinho comigo. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigia o seguinte texto. Vende-se a encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Interessante, não é mesmo? Um texto bem conhecido, talvez você até já conhecesse, mas uma reflexão rápida e objetiva nunca é demais. Conclusão. É preciso valorizar o que se tem. E diante de alguma situação difícil, a solução pode ser uma simples mudança de visão. Então, conforme diz o texto, enxergar a circunstância com novos olhos, com os olhos alheios. E então perceber as maravilhas que já possui. Ou talvez é preciso diminuir um pouco a intensidade para depois voltar com força total. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho